Akuma no Mi, frutos misteriosos que abrigam demônios dos mais diversos tipos, onde cada um deles é responsável por um poder único. Este é apenas mais um dos mistérios de One Piece. No universo de One Piece existem diversos tipos de poderes. Uns já nascem poderosos por natureza, outros treinam e refinam os seus haki a ponto de serem monstros no campo de batalha. E outros possuem habilidades sobre-humanas derivadas de frutos do diabo, mais conhecidas como Akuma no Mi. A origem e a história das Akuma no Mi ainda são um completo mistério. O que sabemos é que as Akuma no Mi podem ser divididas em três categorias diferentes, sendo as Paramécia, Logia e Zoan. Olá, eu sou o John e hoje estamos aqui para explicar o que são as Akuma no Mi no universo de One Piece. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e também vai deixando o seu gostei, o seu like, que vai estar fortalecendo muito o nosso trabalho aí, beleza? Agora sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Cada Akuma no Mi abriga um demônio que carrega um determinado poder. Assim que uma pessoa ingere este fruto do diabo, o poder do fruto é transferido para a pessoa que a ingeriu. Dentre os milhares de mistérios do mundo de One Piece, temos as Akuma no Mi, onde cada uma é única e abriga um demônio com um poder único. E cada vez que uma pessoa come essa fruta, ela passa a habitar o demônio daquela Akuma no Mi. Quando um cientista conhecido como Dr. Vegapunk aparecer, teremos mais informações sobre a origem e a história das Akuma no Mi. Muitos mistérios serão revelados por este cientista que Oda está aguardando para algo grandioso no mundo de One Piece. Os usuários de frutos do diabo possuem uma fraqueza em comum. Todos os seres que ingeriram uma Akuma no Mi recebem a fraqueza à água do mar. Quando expostos à água do mar, essas pessoas ficam fracas e quando parcialmente submersas, ficam impossibilitadas de usar a maioria de suas habilidades de seu fruto. Apenas uma única mordida é necessária para que o usuário ganhe o poder da Akuma no Mi. Sendo que, depois disso, ela torna-se apenas uma fruta simples, inútil e com um gosto ruim. Apesar disso, quase todos os que consumiram uma Akuma no Mi comeram a fruta inteira, pois aparentemente desconhecem este fato. Além disso, o consumidor ganha os poderes e as desvantagens imediatamente após a fruta ser engolida, sem precisar esperar que ela seja digerida. Caso a Akuma no Mi seja cortada ao meio e duas pessoas diferentes mordam a fruta, o poder é passado para aquela que engolir primeiro, como dito em um SPS pelo Oda. Uma pessoa só pode comer uma única Akuma no Mi em toda a sua vida. Qualquer tentativa de obter um segundo poder de Akuma no Mi fará com que o corpo do consumidor seja dilacerado, resultando em sua morte. A razão para isso é atualmente desconhecida. Há rumores de que um demônio vive dentro de cada fruta e que ele é transferido para o corpo do usuário após o consumo. Neste caso, o consumo de duas Akuma no Mi faria os demônios lutarem dentro do corpo, mas esse boato foi desmascarado pela ciência. Notavelmente, há um método que permite roubar os poderes de Akuma no Mi do cadáver de um usuário falecido. Os detalhes deste método são atualmente desconhecidos, e os únicos que conhecem são Marshall D. Teach e a sua tripulação. Dizem que as Akuma no Mi são as frutas dos demônios dos mares, e que o segredo de seu poder está escondido na Grand Line. Como os encontros com eles são raros, especialmente fora da Grand Line, vários rumores sobre eles surgiram, tornando difícil dizer se algumas coisas são fatos ou ficção. Algumas pessoas até os descartam como meros mitos, até conseguirem ver um deles em ação. As Akuma no Mi existem em um ciclo de reencarnação. Quando o usuário de Akuma no Mi morre, a sua habilidade renasce em uma nova fruta, em um local aleatório do mundo. Em vez de crescer a partir de uma planta, a habilidade simplesmente se regenera dentro de outra fruta semelhante, que então se transforma na Akuma no Mi em questão. Como visto quando o Smiley morreu e o poder da Sara Sara no Mi, modelo Acholote, renasceu em uma maçã que estava próxima. Quando isso acontece, a fruta com os poderes muda de aparência. Algumas características da transformação de uma fruta em Akuma no Mi incluem o caule se tornando visivelmente mais ondulado do que quando a fruta não era adotada dessa habilidade. Ela também muda de cor e assume os padrões espirais distintos que as Akuma no Mi são conhecidas por terem. As Akuma no Mi são divididas em três categorias diferentes, sendo as Paramicia, as Logia e as Oans. Começaremos com a classe mais comum entre as Akuma no Mi, as Paramicia, frutos que transformam o corpo e a capacidade física do usuário de acordo com o elemento daquele fruto. Temos como exemplo Monkey de Luffy, que possui a Gomu Gomu no Mi e tornou-se um homem borracha, adquirindo todas as características e propriedades da borracha. Um adendo para a classe Paramicia. Esta classe tem o seu corpo transformado permanentemente no elemento do fruto. Como exemplo de Luffy, ele tem o seu corpo transformado em borracha permanentemente. Não é como se ele pudesse ativar e desativar a borracha a hora que ele quiser. As Logia, frutos que também transformam o corpo do usuário. A diferença da Logia para as Paramicia está em que as Logia transformam o corpo do usuário em algum elemento da natureza, seja o fogo, luz, gelo, magma, eletricidade e por aí vai. Usuários com este tipo de fruto não são atingidos por ataques normais, tornando-se intangível para inimigos fracos que não tenham o hack do armamento para conseguir feri-lo. E por fim temos as Oans. Estes frutos transformam o usuário em uma espécie de animal, respectivo daquele fruto. As Oans são conhecidas por darem ao seu usuário capacidades físicas extraordinárias. Usuários deste tipo de fruto possuem uma resistência e recuperação fora do normal. Vale mencionar que animais ancestrais e pré-históricos também fazem parte desta categoria, como dinossauros, dragões e outros seres míticos. Todas as Akuma no Mi possuem um estágio superior, que é chamado de Despertar. Assim que um usuário desperta o seu fruto, ele fica muito mais poderoso com as suas habilidades de Akuma no Mi. Vale mencionar que o Despertar não adiciona novas habilidades ao usuário, e sim amplifica tudo o que ele já possui, melhorando todas as suas habilidades e características do fruto. Para que uma pessoa alcance esse estágio, é necessário que ela treine exaustivamente o seu fruto, tornando-se um mestre no uso dela. E dentre os personagens mais poderosos de One Piece, são poucos aqueles que alcançam esse estágio, sendo algo muito difícil e complexo de ser dominado. Isto é o que sabemos sobre as Akuma no Mi até o presente momento. Se você tem dúvidas e perguntas, deixe aí o seu comentário. E já me diga qual é a sua Akuma no Mi preferida. A minha é a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Uma fruta capaz de anular todas as outras frutas, é algo absurdo demais. Era isso por hoje pessoal, vocês que estão aí do outro lado me assistindo, são muito importantes, obrigado mesmo de coração. Era isso por hoje galera, até a próxima e fui! Tchau!